E aí, som, som! Estamos gravando aqui! Ô, vagabundo! Pare de fazer! Então vem falar o lá você de casa, pelo menos! Eu? Aham! Achei que você tá atrapalhando com esse som maravilhoso! Desculpa! Olá você de casa! Por problemas de agenda a gente abriu um processo seletivo para uma nova apresentadora aqui no canal e a gente vai testar hoje aqui a Kátia. Então deixa aqui nos comentários se você gostou e se você quer que ela continue aqui empregada no canal. Olá você de casa! Hoje a gente tem Kátia! Eu vou deixar o link dela aqui embaixo, mas eu acho que todos vocês já conhecem ela. Inclusive ela já participou num vídeo nosso que era um vlog, que aconteceu também por caso dela! Ela me convidou! Ela me falou pra onde você me convidou? Pra onde? Pra onde? Assistir musical! Chamada Anastasia! Olha! É! Memória curtinha! Não, é que tô com vergonha! Não, é que tô com vergonha! Ah tá! Não, mas não precisa! Eu te chamei hoje pra conversar sobre o que as mulheres pensam sobre os brasileiros! Ah, não! Brincadeira! 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 Que eu nem estava preparada pra falar sobre isso! É um vídeo clássico que todo mundo quer ver! Né amor? O que as mulheres pensam sobre os brasileiros? Ah sim, né? O pessoal pede muito! Pensavam só coisas boas, não se preocupem! Nada de ruim! Não, hoje a gente vai falar sobre as moradias, casas, apartamentos, barracas, malocas! Porque na Rússia, né, da onde a gente é... Casas são bem diferentes! São bem diferentes! Não tem nada a ver com casas aqui no Brasil! Tem parede! Não, parede é banheiros, né? Tem janela! Graças a Deus! Vamos! Tem até banheiros algumas casas! Verdade! Realmente, tem um monte de diferença! Tem! Vamos combinar! Vamos! Combinado? Combinado! Por exemplo, uma das coisas que eu adorei de ver nos apartamentos do Brasil, eu acho que nas casas também tem, uns ralos no banheiro! Porque nos apartamentos, você sabe o que é ralo? Ralo é aquele buraco no chão, né? Isso! Ah, sim! Porque na Rússia, é um problemaço muito forte quando as pessoas, tipo, uma banheira pode transbordar, a água cai e começa a transbordar no teto do vizinho de baixo. Isso! Exatamente! Isso é, nossa, é um clássico! Principalmente... É, então! Você pode transbordar quando você quiser! Ou até... Nossa! Eu fico chacada com as pessoas que lavam banheiros, você viu? Eles só jogam água... Em tudo, qualquer canto! Em qualquer canto! Não! Parede! Aliás, eu lavo banheiro só assim agora! Não lavo mais de jeito russo! Agora tem essa liberdade, né? É! Com esse ralo! Não é feito russo? Não! Ah! Com um pano... Ah, tá! Não seca! Não, não seca! Ah, sacanado, né? Malhado! Mas sem água já agora! Malhado? Assim, bem malhado! Malhado! Fala malhado! Fala malhado! Fortou! Ai, gente! Não é o olho, não perdoe! Desculpa! Vai ser vagabunda que tá bom! Vou trabalhar! Não é aquele vagabunda que tava lá! Mas é sim, é realmente! Mas eu acho que o mais legal o jeito de lavar é brasileiro! Porque aí, água, você passa água por todos os cantinhos e ela pega toda a sujeira! Sem dúvida! Agora, com pano, quando você lava na água, você tem que enfiar lá seus dedos, sabe? É! Que é difícil! É muito difícil! Mas assim, o que mais você achou de primeiro? Você mora em casa ou não no apartamento? Em casa! O que você achou de diferente? Mas eu amarei no apartamento, então pode ser nossa pergunta! Primeira coisa é que a porta é super fraca! Verdade! Aqui no Brasil... Gente, perdoem, né? Fatorial, tá? É perigoso aqui no Brasil, né? Caramba! É uma porta, ó! Desse... Ó! Assim, ó! De pena! Aí, ó! Quebrou! Grabou! Não vai saber nada! Entendeu? Mas também porque tem porteiro embaixo! Tem essas coisas! Mas sei lá! Não, mas quando você mora na casa, geralmente não tem parteiro! É só no apartamento! Nas casas também são fracas! Mas tem portão! Não tem portão! É! Tem portão, mas tem um portão que é um portão... sem portão! Entendeu? Não! Só pra vocês entenderem que... É um fraco portão! Por que a Katyusha fala isso? Porque as portas... Eu vou colocar até umas fotos... As portas da Rússia... São dessa... 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 dessa lavoura! É tipo um cofre! É! Tem de metal! Exatamente! Entra... um... um... uns cadeados, assim, muito fortes dentro da porta! Exatamente! É tipo... O prédio vai cair e a porta vai... vai ficar! Sem parede cair porta não vai! Mas... Na tua casa lá na Rússia, na minha casa tinha duas portas! Primeira e já em seguida a segunda porta! Mas eu posso te explicar o porquê! Não! Mas você teve uma porta assim também? Duas portas! Mas eu... Mas era de metal, né? Depois era mais bonito, assim... Quando acabou a União Soviética e vieram portas novas mais legais... As pessoas começaram a instalar portas novas... Mas as portas antigas continuavam! Então a gente criou hábito de ter duas portas! Legal! Não sabia dessa... É então! Tanto que quando você vai num apartamento mais antigo na Rússia, você pode abrir porta que é mais tipo de metal, toda protetora, aí lá atrás uma... Uma veinha! Já no seu caso ao contrário, porque as pessoas pensaram desde o começo nas duas portas! Exatamente! Mas isso aconteceu porque as pessoas começaram a instalar portas em cima das antigas! Isso! Isso! É, enfim... Quando acabou a União Soviética ficou inclusive um pouco mais perigoso, assim... As entradas dentro dos prédios eram fechadas... Eram abertas antigamente, agora tem todo o código... Isso! Quando você vai nos apartamentos antigos lá, nos prédios antigos, geralmente não tem esse aqui... Você pode abrir fácil! Qualquer um pode entrar! Qualquer um pode entrar, sim! Hum... O que mais você achou interessante? É... Janelas! Uhum! Janelas também! Gente, é um absurdo janela! É uma tristeza, sabe? Especialmente no inverno! Aqui, quando as pessoas... Nós estrangeiros gringos, por exemplo, quando a gente pensa no Brasil... Eu nunca podia imaginar que no Brasil pode ser frio! Mas pode sim! E mais engraçado é que em casa é mais frio do que na rua! E principalmente pra você, onde você que mora mais pro sul... Sim! Nossa! Lá deve fazer muito frio! Isso! Eu me feiro todo ano quando frio lá! De verdade! Porque as janelas... Nossa, gente! Janelas dessa finura aí, ó! Ai! Caramba! Aqui, eu tô vendo esse apartamento, né? As janelas ainda... O que? Eles se protegem, né? Agora nas casas... É que a gente tem uma sacada que basicamente é uma produção, né? E a entrada da sacada é outra! Mas realmente... Assim, no quarto dos meninos... Nossa! Quando começa a fazer vento... Eu pego aquele... Pano! Não! Não é pano! É um gatão! Eu não sei! Durex! Tipo durex, mas isso aqui é de papel! Durex de papel, sim! Gente, eu esqueci o nome! Tô conversando com ela em russo... Comecei a esquecer das palavras! Como é em russo isso? Escote? Coito do barco? Não dá, né? Não dá, né? A bolagem de escote! Ah, é... Burex de papel! Não, não sei se... Tem... O olho deve saber... E... Fita! Tipo fita! Também! Eu também disse... Tá, mas acho que todo mundo entendeu, né? É! Mas tem que passar na janela! Porque tem vento saindo... Tipo... Muito forte! Antigamente na russo eu fazia isso! Minha avó fazia! Ah! No inverno! Sim! No inverno sim! Eu lembro a gente tinha... Porque... Geralmente todo mundo tenta colocar janelas plásticas, né? Que a gente chama Plástico Velocano Aqui... Nunca... Eu acho que nunca vi uma plástica Velocano aqui no Brasil É... E aí... Antes de nós colocarmos... Tínhamos... Tivemos... Não sei... Duas janelas que eram de madeira E... Só que elas estavam duplas Então mesmo assim... Não estava ainda tão frio Sim! E... A gente fazia! Pegávamos algodão, colocávamos e depois do rex de papel É sim! Isso também era uma prática muito comum na União Soviética Quando as janelas eram... De madeira! É! Tipo... Versão anterior, digamos assim As modernas já tem... Já não deixam passar... Sim! O vento! E você já viu aqui no Brasil em algum lugar Aquele negócio que protege de mosquitos? Aquela setka? Sim! Já viu? Eu nunca vi aqui no Brasil Eu acho que nem existe! Existe? Eu acho que eu vi, mas mais no interior Sério? Eu morava no interior? Eu nunca vi! Mas eu vi no interior de São Paulo Então... Só que eu assim... Digamos assim... Eu não frequentei muitas casas Ah... Então... Eu não posso tirar uma média e falar Ah... O Brasil faz isso ou não faz isso Mas eu já vi nas casas de... Ah... De interior Uhum... Eu ainda não vi Eu acho que não É... Mas eu... Mas eu... Não é uma prática tão comum como aqui no Brasil Talvez tem regiões que realmente sofre muito de mosquito Uhum... Nossa... Depende muito... Por exemplo... Esse verão que eu tava no ano passado Foi... Tão calor que... Queimou toda a batata da minha avó Eu fico juntada Tipo... Queimou toda aquela eleita Gente... Só pra vocês terem uma ideia... Batata é um investimento pro ano inteiro Pra gente Sim Então a gente faz a horta No... Na primavera Exato E colhe... Aonde? No setembro, né? No começo de setembro? Não... Agosto, né? Não sei... Começa... Sim, mas na... 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 Outono, pra gente... É... E deixa pro ano inteiro pra próxima primavera Exato Então... Perder na batata isso é uma... Perca muito grande E também pra... Pra... Pra apontar também não é então barato Não, não é Não... Agendinha a gente não depende tanto Você pode comprar batata Sua avó planta porque insiste muito Exato É... Porque... Sempre, né? Sempre ela faz isso A gente tem uma horta gigante A gente tem... Batata Cenoura Tamate Berengela Abôboras Cebola dos dois tipos Normal aquela ali E cebolinha Verde A gente tem... Pimental A gente tem... Maranga Cereja Maçã Milancia Nossa tem tanta coisa Tipo... Até milancia Até milancia E quando eu era pequena Eu... Cresceu uma pequena Bem pequenininha E eu pisei e destruí Só que eu tava caindo Olha você dá risada Mas minha avó Eu apanhei gente Apanhei Pra você não correr mais Não Também né? Já que eu vou carreira Na horta Já foi Boas bravas A minha avó Sempre foi um... Um... Um dócil Comigo Não Minha avó também Ela adora Eu adoro ela Mas... É porque ela ficou chateada É... Porque milancia gente Não é tão fácil também De plantar e de... Fazer crescer Especialmente na rússia Então... Ficou chateada Porque eu destruí O único milancia que cresceu Doei até hoje É... Mas hoje já tem Já tem Já tá crescendo Mas também O tamanho grande Não cresce Sabe? Difícil Difícil Sabe que eu sinto falta Na... Nas casas da rússia Isso já... Todo mundo que assiste Nosso canal faz tempo Já sabe O olho já sabe Padacone aqui Ah... Sim Meu Deus É uma coisa que fica Embaixo da... É basicamente Uma prateleira Embaixo da janela Onde você coloca Suas plantinhas Onde você senta Pra olhar Você pode sentar Exatamente Usar pra uma mesinha Você pode Nossa... Olha... Isso mesmo Parabéns hein? É uma coisa que eu sinto Muita falta Muita falta mesmo Gente do céu No meu Padacone aqui na rússia A avô toda Acupou com... Com caixa de suco A gente usa A gente pega caixa de suco Com caixa de leite Cortamos E plantamos Tipo Pimentão pequenininho Um tomate pequeno Cheire né Que chama Todos são acupados Com plantações Lavanderia Lavanderia Nossa Que coisa maravilhosa Né? Na rússia A gente lava as coisas No banheiro A gente tem aquela negócio De madeira Como que chama? Você sabe? Que você coloca Porque na rússia geralmente Qual é o negócio de madeira? Aquela ali Que você esprega Tipo uma tábua pra lavar Isso É Aqui tinha Eu acho que a galera usava no interior Ah pode ser Essas taças Mas aqui geralmente já é pia feita com esse negócio É Isso é maravilhoso E essa pia tem um nome próprio Que é tanque Ah isso aí Tá Que sim Tanque Pra gente tanque é É outra coisa Não 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 Nem acerta o meu jogo E pra uma dozeira Não Não dá Melhor não Ah Mas pra Realmente Lavanderia É Eu sei que Que hoje em dia Já A galera Na rússia Já estão construindo Os prédios Seriam? Com pequena área de serviço Espero que vai fazer Porque é muito cano fatágal Muito Porque a gente Entra no banheiro E tá lá E a gente pendura na bandeira Isso mesmo Ou na balcão Que é uma sacada É uma sacada também E não tem vista legal Porque você tem as roupas penduradas Pois é Mas agora no banheiro Não dá pra pendurar Porque é tudo a canjela E a gente coloca onde? Na batareia Ah sim No aquecedor É Mas aí seca rapidão também Nossa Adoro Isso é muito bom Mas realmente A gente usa A gente coloca A máquina de lavar Ou na cozinha Ou no banheiro Na casinha Gente Ou no banheiro Ou Ou não tem opção É Ou não tem Só essas opções Agora As coisas de lavar Sei lá Veja As coisas químicas Também tudo lá Tudo embaixo da pia Na cozinha Ou no banheiro Na minha Na banheira Ou na banheira Sim Também você pode Embaixo da banheira Isso É Quando Onde tem banheira Lá tem um negócio Pra fechar E guarda lá É a gente Cria qualquer coisa Pra guardar Porque não tem Um quartinho A gente tem que improvisar tudo Exatamente Tipo Até a gente tem dificuldade De entender Como que as pessoas vivem Sem banheira Porque a gente usa muito banheira Pra tudo E aqui é um chique né Nossa Que chique ter banheiro É Mas realmente Aqui você consegue Se viver sem banheira Uhum Tipo tem a Área de lavar Ou tem Área específica Onde você pode Colocar a sua máquina De lavar Exato Então não tem preocupação Exatamente A varal Onde você consegue Pendurar as roupas Também tem Tem Tudo sebradinho A gente não As vezes a gente colocava Tipo pra Na sala Sabe aquele Aquele varal Dobrável Sim 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 Que é meu As vezes você não tem Com onde colocar a roupa Pra secar né Exato Pois é Mas até Eu lembro Sempre quando Por exemplo Você precisa lavar seu tênis Quando ele é braco Especialmente Eu sempre lavar lá No banheiro Na banheira Agora tem uma pessoa Lavanderia Tá Que você pode plantar Lavar É Então vocês estão de parabéns Com essa invenção Eu não sei se foi boa Acho que vocês Acho que você deve adaptar isso Mesmo nas casas É Mas eu acho que sim Eu acho que já tá acontecendo isso Então Mara As coisas boas né A gente tem que copiar né Pois é né Copiar tudo Não Também não Aquelas janelas de pena Gente Perdoe Um ventinho aí Caiu tudo Não A gente copia do Brasil Eles tem que copiar da gente Não Eles cariam as janelas da gente Por favor Que é difícil E a gente vai copiar a área de serviço de vocês É isso aí É isso pessoal Se vocês gostaram do nosso vídeo Comenta Coloca like Por favor Isso Comenta também E vai pro canal da Katyusha Que ela Ela bota assim mais coisas no Instagram Mas Segundo ela Ela vai reforçar o canal dela também Isso É reforçando gente É reforçando Obrigada por me canalizar hoje Por me Na seu canal Foi um prazer meu Olha como a gente é educada Foi prazer meu Não é meu Não é meu É meu prazer É meu É meu prazer É coisa de brasileira isso aí É gente Aí a gente brigou E tudo E nunca mais fizemos nada Nossa não De quem que era Será que as brasileiras brigam Quando isso acontece? Eu acho que não São russas eu acho que fazem isso Ai ai Tá bom gente Obrigada Tchau 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 Tchau